Meus amados irmãos e irmãs, paz de Deus seja com todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, além dos muros, o de número 30. Nessa época do ano, nós vemos aí os mercados e as lojas de departamento recheados de saborosos ovos de páscoa. Creio que sejam raros as pessoas que não gostem de um bom chocolate. Só de pensar, hum, já me dá água na boca. Mas ficarei só na vontade, porque no preço que está, é melhor comprar o zoião para garantir a mistura. Faz brincadeiras à parte, a pergunta é, nós como servos de Deus, devemos comemorar a páscoa? É pecado comer os ovos de chocolate? Então se acomode aí e vamos para Além dos Muros, entender um pouco mais estas questões. Vamos lá? Além dos Muros, devemos comemorar a páscoa? Antes de tudo, temos que entender o que é a páscoa, o contexto em que ela foi inserida e o significado de cada símbolo instituído por Deus. Como vemos no capítulo 12 do livro de Êxodo, a páscoa é uma celebração judaica, instituída por Moisés sob a ordem do próprio Deus. Realizada pela primeira vez no décimo quarto dia do mês de Abib, posteriormente chamado de Nisan, que corresponde no nosso calendário entre março e abril. Era a abertura do calendário judaico. A palavra páscoa vem do hebraico que significa algo como passar por cima, derivado do verbo que significa saltar ou passar. Por isso, muitos simplificam o significado apenas por passagem. Esse significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a décima praga sobre o Egito, a morte dos primogênitos. O juízo de Deus veio sobre os egípcios através de dez pragas. A última, a mais devastadora, atingiria todas as casas do Egito. Por volta da meia-noite, o anjo destruidor passaria por todo o Egito e cada primogênito teria sua vida ceifada. Para que a casa dos israelitas não fosse atingida pela praga, cada família mataria um cordeiro ou um cabrito, de um ano, sem defeito, e passaria o sangue nos umbrais e no alto do batente das portas de suas casas para deixar como um sinal para o anjo. Esse rito seria um sinal de pé e confiança em Deus. Toda a casa marcada seria poupada do juízo de Deus, ou seja, passaria por cima da casa com misericórdia. Daí o nome Páscoa. A carne do cordeiro seria assada e comida pela família, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. As sobras deveriam ser queimadas. A refeição deveria ser feita às pressas, vestidos com roupas de viagem, pés calçados e com o cajado na mão. À meia-noite, o anjo passou pelo Egito, matando todo o primogênio, até mesmo dos animais, menos das casas que tinham o sinal do sangue do cordeiro. A Páscoa foi instituída para todas as gerações posteriores do povo judeu como um memorial perpétuo, todo ano, naquela data, para relembrar o período de escravidão no Egito e sua libertação por mão forte de Deus. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que culto é esse vosso, então direis, Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Êxodo capítulo 12, versos 26 e 27 Aquela geração vivenciou isso historicamente, mas os que viriam depois apenas ouviriam os relatos. Daí a importância dos símbolos, que é uma forma de trazer aquela realidade histórica para o presente. Por exemplo, os pães asmos, que seria pão sem fermento, deveriam ser comidos como lembrança da pressa durante o êxodo. Não dava tempo de esperar o pão crescer. As ervas amargas estavam diretamente associadas ao sofrimento e à aflição dos tempos da escravidão. Um judeu hoje, tantos anos depois desse fato histórico, ao comer a Páscoa, trará em memória este momento com mais profundidade. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa e com os lombos singidos, sandália nos pés e cajado na mão, porque no dia seguinte a libertação viria para todo Israel. Essa é a Páscoa bíblica. Alguma coisa semelhante com a atual? Não, né? Mas vamos avançar um pouco na história. Os séculos passaram e todo ano os judeus celebravam a Páscoa até que o verbo se fez carne. E como um bom judeu e cumpridor da lei, Jesus celebrou todo ano a Páscoa com a sua família e depois com os seus discípulos durante o seu ministério público. No tempo de Jesus, o cordeiro era sacrificado na área do tempo e seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascual podia ser comida em qualquer casa da cidade. Era comum judeus se reunirem em grupos, assim como o grupo de Jesus e seus discípulos se reuniam em um cenáculo, formando um tipo de unidade. Como lemos em Lucas capítulo 22, dos versos 7 ao 13, que diz assim. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo, Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram, Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, Eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro d'água. Seguiu até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa, O mestre te diz, Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Sabemos que tudo isso já apontava o Messias. A lei sempre foi a sombra de algo muito maior, que estaria não apenas sobre o povo judeu, mas sobre toda a humanidade. Ao olhar para a Páscoa, vemos o sacrifício de Cristo. João Batista, ao receber o Senhor nas águas do Jordão, exclamou, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós merecíamos o juízo de Deus, mas o Cordeiro foi preparado e sacrificado por nós, e seu sangue espargido no altar da cruz. Ao crermos pela fé neste sacrifício, O juízo de Deus passa por cima de nós por misericórdia, concedendo-nos salvação, ou seja, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, a nossa Páscoa. Enxergar uma verdade espiritual, através de símbolos ou acontecimentos históricos, damos o nome de tipologia bíblica. Assim, a Páscoa judaica, para nós cristãos, é uma tipologia sobre o sacrifício de Cristo, uma forma de entendermos uma verdade espiritual. A pergunta que fica para aqueles que já creram em Jesus Cristo como seu único Salvador é, qual dos dois eventos devemos lembrar e celebrar hoje em dia? O sangue de um Cordeiro nos umbrais das portas com o seu memorial, indicando a libertação física e histórica do povo judeu da escravidão egípcia, ou o sangue do Cordeiro de Deus, morto e ressuscitado ao terceiro dia, que nos livra da escravidão do pecado, trazendo salvação e vida eterna? Sem dúvida, a segunda opção. E isso gera uma outra pergunta. Lembrar do sangue de Jesus derramado na cruz por nós seria a Páscoa? Não. A Páscoa judaica, como vimos, é uma forma de entendermos a verdade espiritual da salvação, como o próprio Jesus disse, Se ele cumpriu, não há mais necessidade de fazermos nada da lei, ainda mais não sendo judeus de origem. Não esqueça, a Páscoa é um memorial judeu para judeus. O Senhor Jesus, no dia que celebrou a Páscoa, falou para os discípulos que aquela seria a última, como lemos em Lucas capítulo 22, versos 14 ao 16. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os doze apóstolos, e disse-lhes, Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeçam, Porque eu vos digo que não a comereis mais até que se cumpra no reino de Deus. Quando essa nova Páscoa vai se cumprir? Quando o juízo de Deus vir não mais sobre o Egito, mas sobre todas as nações, sobre cada ser humano no fim dos tempos. Quem estiver com o sangue de Cristo espargido sobre si, o juízo de Deus passará por cima com misericórdia, concedendo vida eterna. Não foi à toa que o sacrifício de Cristo se deu justamente no período dessa festa, para que ele cumprisse pela última vez a instrução dada por Deus aos judeus ainda no Egito. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo, comê-lo com ervas amargas e pães asmos. O cordeiro de Deus seria sacrificado num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento. Até o cumprimento dessa Páscoa, o Senhor instituiu um novo memorial. Ao invés da carne do cordeiro assada, das ervas amargas e pães asmos, nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em memória dele. Ao comermos o pão, nos lembramos do seu corpo partido, e quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue derramado. A última Páscoa deu lugar à primeira Santa Ceia. Então, para nós cristãos, a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. É curioso observar que a Páscoa apontava para o futuro. Era um símbolo do que haveria de vir. Já a Santa Ceia aponta para o passado. É o símbolo da promessa que se cumpriu. Em nenhuma outra passagem, depois da ressurreição de Jesus Cristo, há uma ordenança para celebrar a Páscoa judaica, mas sim relembrar a morte do Senhor Jesus através da Santa Ceia. O domingo de Páscoa hoje, ainda que seja uma festa religiosa voltada para relembrar a ressurreição de Jesus, como já vemos em outros encontros, é o resultado de um sincretismo quando a Igreja Católica se aliou à política e passou a ser um braço do Estado Romano. Para atrair mais seguidores pagãos, permitiu a mistura de símbolos e conceitos pagãos com o cristianismo. Assim vemos em outras festas, como o Natal, o Finados, o Halloween, entre outras. A Páscoa foi a mistura entre a celebração da ressurreição de Cristo com celebrações que envolviam rituais de fertilidade da primavera. Com isso, apareceu os coelhos e ovos, como já vamos falar a seguir. Essa mistura com esses rituais de fertilidade fez com que a data da Páscoa não fosse fixa, pois passou a ser baseada na mudança das estações. Por definição, a Páscoa é o primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre após o equinócio da primavera. Confuso, né? E essa data pode cair entre 22 de março e 25 de abril. Diferentemente da Páscoa bíblica, onde Deus marca até o dia exato que deveria ser celebrada. Vamos fazer uma breve recapitulação. Entendemos o significado literal da Páscoa, relatada em Êxodo 12, e o que ela revelava de verdade espiritual apontando para o Messias. Jesus cumpriu a lei, celebrou a última Páscoa, instituiu um novo memorial para relembrar sua morte, e em nenhuma carta apostólica é mencionada a necessidade de comemorar a Páscoa judaica. A pergunta que fica é, é conveniente celebrarmos essa Páscoa atual, que carrega esse sincretismo religioso com símbolos como coelhos e ovos de chocolate, que nada tem a ver com a ressurreição de Cristo? Responda aí para você mesmo. Hoje, nossa Páscoa é o próprio Cristo, é a nossa vida ligada na dele a cada dia, a cada minuto da nossa existência. 1 Coríntios 5, verso 7 Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Romanos 10, verso 9 Lembrar, meditar ou celebrar a ressurreição de Cristo não é errado, pelo contrário, é glorioso saber o triunfo de Jesus Cristo sobre a morte. E Ele é a primícia da ressurreição, como Paulo falou à igreja de Coríntios. E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 1 Coríntios, capítulo 15 Eu aconselho que vocês leiam esse capítulo completo. Esse ato de celebrar a ressurreição de Cristo não precisa ter um dia específico. Ela deve ser contínua em nosso culto racional a Deus. E como vemos na tradição cristã, temos o domingo, o dia da semana que Jesus ressuscitou. Que passou a ser o dia do Senhor, o dia que abre a semana. E é o dia que, de um modo geral, tudo para. E as pessoas livres de suas obrigações terrenas, têm a oportunidade de se unirem em comunhão e celebrar um culto de adoração a Deus e a Cristo ressurreto. Sobre ovos e coelhos, historicamente não há como afirmar em que momento ou a qual divindade ou culto pagão esses símbolos pertenciam. Há um monte de coisa espalhada pela internet. O que sabemos que, ao longo dos anos, eles foram incorporados e desenvolvidos até chegar aos atuais ovos de chocolate e ao coelhinho da Páscoa. O que podemos afirmar é que são símbolos. E todo símbolo tem como missão passar uma mensagem, um significado. Coelho, por ser um mamífero que se reproduz com muita facilidade, é um símbolo de fertilidade, assim como os ovos. Esses dois símbolos eram presentes nos cultos pagãos para a representação de um ano próspero e fértil. Misturando, então, esses conceitos com a Páscoa, os ovos e imagens de coelhos acompanharam até hoje as festividades da Igreja Católica. Se levarmos um pouco mais a fundo, veremos que isso não é por acaso, porque o adversário tem como missão desconstruir tudo o que represente Deus, até nos símbolos. Se na Páscoa judaica temos o cordeiro como símbolo de sacrifício, representando futuramente o sacrifício de Cristo, vemos a substituição por um adorável coelho fofinho. O que tem a ver um com o outro? Absolutamente nada. A erva amarga e o pão asmo substituído pelos deliciosos ovos de chocolate. Enquanto um traz a memória do sofrimento, o outro de satisfação e prazer. Percebem a desconstrução? E isso vemos em muitas outras situações. Infelizmente, esse espírito tem enganado a muitos. Com a ascensão do capitalismo, a indústria achou nas festas cristãs um momento para se obter mais lucro. É tirado o foco principal da festa e surge um personagem para ser o garoto propaganda da data. O coelhinho, na Páscoa, e o Papai Noel, no Natal. Nos mercados, vemos o preço exorbitante dos ovos de Páscoa. Os mesmos chocolates que são vendidos em seus formatos originais ao longo do ano. Mas, por causa da data, são feitos em formatos de ovos e levando o preço lá nas alturas. Se você gosta de chocolate, como eu, digo que você irá se deliciar muito mais comprando uma barra aí por R$ 5,99. de 80 gramas do chocolate do que um ovo de Páscoa do mesmo chocolate aí de 349 gramas aproximadamente, por no mínimo aí R$ 60. Com esse valor, dá para se comprar em quantidade praticamente o dobro do chocolate em barra. Então, ó, fica a dica aí para economizar. Finalizando com uma última questão. É errado comer os ovos de Páscoa? A resposta está no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, dos versos 23 ao 33, que serve tanto para os ovos de Páscoa como panetone e outras guloseimas. O texto diz assim, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edifico. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, Comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, Isto foi sacrificado aos ídolos, não comais. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não é tua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Medite nisso e você vai ter a sua resposta. Deus os abençoe, um ósculo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Além dos muros, avante pela vida eterna. Amém.